Uma tarde dedicada à história e resgate de valores. O Dia da Consciência Negra surgiu para lembrar o sofrimento, lutas e conquistas desde a colonização do Brasil. Em Andradas, a data foi lembrada com um evento especial realizado na Praça Doutora Alcides Moscone. A ideia foi valorizar atividades culturais que tem como base a iniciativa dos negros. Outros estados já aderiram a esse feriado e Andradas é o primeiro ano que a gente adere ao feriado e realiza esse evento com o pessoal da Capoeira e também com o pessoal da Folia de Reis. Não é necessário que tenha apenas um dia para a gente comemorar, o Dia da Consciência Negra. Nós temos que comemorar a consciência negra 365 dias, comemorando assim a consciência humana. Eu acho que todo brasileiro tem que se redimir dessa coisa pesada da escravidão. Eu acho que o mínimo que se tem que fazer é ter consciência mesmo, que somos todos iguais, temos o mesmo sangue. Isso, a escravidão foi para o país uma vergonha, uma vergonha com a qual a gente tem que apagar, pelo menos essa história que durou tanto tempo. E a maneira de se redimir dessa atrocidade que houve no Brasil é ter essa consciência, essa valorização, essa conscientização que somos todos iguais, é o mínimo que o brasileiro pode fazer. Então, motivo de orgulho é Andradas também fazer parte desse dia, desse dia da consciência negra. Para apresentar a Folia de Reis, os organizadores convidaram o grupo Estrela da Guia, que tem como representante o senhor Juraci Pereira. É um dos mais tradicionais de Andradas e percorre diversos municípios, lembrando esta cultura que valoriza o nascimento de Jesus e a presença dos três reis magos. Esse ano, se Deus quiser, vai ter a 19ª festa de reis, em janeiro, né? E hoje é dia da consciência negra, então a gente tem que ver aqui que hoje foi o dia que... É dia da consciência negra. Então, as pessoas que estão por dentro sabem o que significa essa palavra, né? Então, a raça negra deve ficar muito contente no dia de hoje, que é o caos nosso. Então, nós viemos cantar. Seu Juraci fica feliz em apresentar a paixão pela Folia de Reis no dia da consciência negra. De acordo com ele, seu povo não teve sorte e, por isso, sofre discriminação e preconceito. Só que a raça negra é uma raça que não teve muita sorte aqui no Brasil, então não adquiriu muitos bens. Então, ele é mais discriminado por isso, né? Quais todas as coisas que ele vai fazer, ele fica muito dependente das outras pessoas, né? Então, ele é discriminado, não tem como. Você chega... A pessoa te trata, conversa com você, tudo, mas... Pela vivência, eu tenho 68 anos, a gente se sente na pele, não precisa falar, né? Em qualquer lugar, por muito educado que a pessoa seja, em qualquer repartição pública, em qualquer maior educação, acostumado a mexer com gente. Mas a gente se sente na pele, se chegar uma pessoa negra, se chegar uma pessoa clara junto com ele, e às vezes com aparência que tem um pouquinho de dinheiro. Então, não tem como você ficar para depois dele. Não tem como. Esse é o acontecimento. Além da folia de reis, a capoeira também é outra arte perfeita para representar a força do povo, no dia da consciência negra. Esta representação cultural mistura esporte, luta, dança, música e brincadeira. O grupo Luanda, de Andradas e convidados fizeram uma apresentação especial na Praça Doutor Alcides Mosconi. O negro, enquanto escravo, ele, aqui em território brasileiro, ele trouxe consigo sua cultura, seus mistérios, sua culinária, suas religiões. Foram diversas etnias que foram trazidas e separadas aqui para poder também dificultar qualquer tipo de comunicação que pudesse levar a um movimento de resistência. A capoeira, ela é um movimento de resistência. Fica evidente os movimentos de luta, de ataque e defesa, camuflados na dança, que foi um meio deles tentarem disfarçar para que não deixassem à vista a intenção de buscar uma liberdade. Patrimônio cultural e imaterial da humanidade pela Unesco, a capoeira também foi declarada Patrimônio Cultural de Andradas. Uma conquista do professor Tiago, conhecido como instrutor gigante. Orgulho para ele e para todos os andradenses. Ele perseverou com essa ideia da importância da capoeira no nosso país e foi através dele, desse trabalho magnífico que ele fez na nossa cidade, nos bairros do nosso município, que a gente conseguiu, através de um trabalho junto ao Conselho do Patrimônio Cultural de Andradas e à Prefeitura Municipal, que essa arte, que a capoeira fosse o patrimônio de Andradas e ela passa a receber verba do governo federal por isso. Eu me sinto realizado diante de tanto esforço, a gente que batalha, eu que sempre fui insistente em levar o trabalho para frente. Fiquei um tempo afastado, que morei em outra cidade, e quando eu voltei para cá, eu quis reassumir, retomar o trabalho com a capoeira, diante de um momento que a capoeira já não existia aqui na cidade. E se a gente vê a Andradas, ela já havia, tem uma história com a capoeira. Eu faço capoeira há 21 anos, eu sou praticante de capoeira, e quando eu volto para Andradas e vejo que o trabalho se perdeu, eu tive mais força para poder buscar mudar esse cenário. Porque hoje a capoeira é patrimônio da humanidade, e entre 425 cidades, não só de Minas Gerais, mas cidades do federal, a nível federal, Andradas está entre elas. Então é orgulho para a nossa secretaria, é orgulho para a prefeitura municipal, a gente ter um professor, hoje instrutor, tão dedicado, tão capacitado, que está junto conosco hoje, fazendo com que esse dia da consciência negra seja tão valorizado assim. Legenda Adriana Zanotto